Fala galera, é um Ecosoft na área, mano, nos trazendo finalmente a grande final pra vocês, beleza? E eu tenho um ano que comprou um carro classe A pra gente terminar ele, ó, só pra você ver. A grande final, a gente ganha o charge 69 e acaba com a história, acho que vai ser interessante. Acho que vai ser bacana, então eu conto muito com o joinha de vocês, porque parece que vai ser a final, meu parceiro. Deixa o joinha, vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo aí, conto com vocês, pra nós não deixar a série morrer, porque assim que a gente acabar de zerar aqui, a gente vai pro online, o bagulho vai ser uma bomba e vambora, beleza? O carro, manos, que eu estou pensando em comprar pra fazer classe A. É, eu podia vir de CUDA, né, eu podia ir de CUDA, mas eu já tenho aqui já um Muscle Car, que é o Mustang. Eu vou fazer o seguinte, pra honrar a galerinha, eu vou de Golf. Vou comprar um Golf, ele tem 40% de aderência, acho que vai prestar. E é ele que a gente vai fazer a compra. Vamos efetuar a compra aqui, vamos em performance. Motor, o motor dele tem uma potência muito pouca. Nossa, muito pouca, mano. Acho que eu gastei dinheiro, hein. Deixa eu ver aqui. 288, não. Vou fazer o seguinte, todos os meus carros. Eu podia descer um carro desse, é uma classe, né, mano? Eu tenho carros aqui, ó, aqui pra você ver. Esse aqui, por exemplo, o do Asrock, tá ligado? Podia descer ele, mano. Pera aí, deixa eu colocar ele aqui. Vou vender o Golf, fiz caquinha. Fiz caquinha, vou vender o Golf. O Golf não cabe no motobão, mano. Não cabe no motobão, então vamos lá. Tem que ser um carro que pega já bastante final. Opa. Ó, o GTR 200. Aqui pra você ver, gente. A gente tem um Golf aqui, ó. 2, 5, 1. Tração dianteira, não. 2, 5, 1. Ó, temos um Subaru. Mano, vou comprar o R34. Tração nas quatro, tem aderência. Eu vou com ele. Vou comprar ele, porque eu sei que a gente não vai ter nenhum propósito, tá ligado? Nenhum, nenhuma ideia diferente. Ó, já vai pra A aqui, ó. Eita, prela. Potência. Dá pra chegar em 5,75 esse motor. Motorzinho velho cabuloso, hein? 133 mil, já troco de motor. Vamos ver as peças, como é que fica. Ó, se eu botar as pecitas, já vai pra A. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos de ECU. Eita. ECU aqui, o bicho já vai embora. Vou começar pelo chassi. Que aí a gente já tem um pouco mais de dirigibilidade. 17,500. Toma. Beleza. Já vamos aqui, ó. Já mexemos em suspensão. Mexer em freio. Muito importante. Porque esse carro aqui vai ser full aderência. Vou colocar um pneu Zica do Pantanal. Eu vou com esse. Beleza. B55. Tá bom. Já mexi em tudo que eu podia. Relação final. Embreagem. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Coloquei embreagem. Transmissão. 6 velocidades. 7 velocidades. Vou botar... Já tá de 6. Beleza. Aqui eu coloquei esse daqui de 20,000. E sobrou 38,000 nem que o meu carro. Eita, Maico. Aí deu ruim, hein. Olha. Podia já lançar um top desse aqui, hein. Nossa. Já dá a mais. Pera aí. 28,000 aqui, ó. A 198. Beleza. Já mexi aqui. Aquele. Ah, mano. Já tá bem no talo aqui, já quase, hein. Já tá bem no talo. 205. Ixi. Já vai pra 220. Já vai pra 216. Ó. Já vai pra A208. A208. Beleza. Eu acho que a gente montou nosso carro, hein. Classe A. Eita. Só que eu gastei mais do que eu podia. Agora eu vi, hein. Agora eu vi. Vou ter que vender um carro aqui. Deixa eu ver. Nossa, mano. Não dá pra vender carro nenhum, não. Eu vou vender essa BM. Vou vender essa BM. Vou vender. Deixa eu vender. Vai. Chardê. 259. Pronto. Temos os quatro carros. Os três carros, né. Quer dizer. Não. Temos os quatro. Temos os quatro carros. Vamos dar uma mexida aqui no estilo da carroceria. Ó. Ah, lasqueira. Toma ali. Receba. Já coloquei aqui já. Deixa ele bonitinho, né, mano. Vai correr com a gente. Deixar bonitinho. Para-choque. Ó. Vou botar esse aqui. Beleza. A rodinha. Vai ser essa aqui. Essas BBS são as mais bonitas para ele, mano. Não adianta. Aí. Beleza. Coloquei. Colocar as BBS. No jeito. Hum. Ó. Já ficou como. Pinesse. Isso aqui é o nosso carangão. Vamos pegar uma pintura na comunidade. Olha. Essa daqui é clássica, né. Mas como a gente já fez um carro desse. Eu vou tentar fazer algo diferenciado. Olha aí, ó. Eita. Tá bonito, hein. É assim mesmo que ele vai, parceira. Assim mesmo. Partiu. Temos 243 mil. Temos o carro classe A. Que é um carro top. E vamos embora com tudo. Seja o que Deus quiser. Lá a grande final, mano. Vocês estão... Vocês estão empolgados com essa final, mano? Vocês estão empolgados? Se vocês tivessem, vocês não dão ideia. Ó. Deixa eu mexer na dirigibilidade. Tocar o acelerador. Não. Pera aí. 209. Ó, 209. Beleza. Ficou 209. E é isso aí. Ó o bruto. Péssimo discurso. Só quero que você saiba. Se você sentir aquele desejo... Espera. É como era. Merda. Eu sempre esqueço. Eles não sabem nem o que que tá falando. Vambora. É um dia 34, parceiro. Nossa, esse carro é bonito demais, mano. Carro é bonito demais. Ele é tesão demais. Desejo de velocidade. Vambora. Need for speed. Share game. Share game. Share game. Vamos ver o que que vai acontecer de bom hoje. Eita. 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 Parece que me já pareceu planejado. Às vezes parei que foize. É. Muito bem. They're droppin' a fortune to stop us. What do we do if it works? I don't know. Put a crew together. Save the world. Race home. Pop a cold one. Talk about family. Eat barbecue. Do the same thing, only different like eight, nine times. Let's show them how we do things in a way. Yeah, rapaziada. Shut up, shut up, shut up. This is it. Check your phones for the starting line, huh? I'ma be real. Five-0-something's going down. They'll be out tonight. That's not gonna stop you, right? Hey! It's time for the Lake Shore Grand. Woo! Man, Corey. You know what? As long as it's one of us. Yeah, guys. I'm going to go to the floor, my Piscite. Let's go to the event, then. What is this? It's level of the car. A, A, S. A+, S+. How is it? Any one? Any class? Is that what I didn't understand? Ah, tá. Class A. É esse aqui. Primeiro de todos. Ixi, gastei 200 mil, meu parceiro. Nem testei o carro ainda. O carro já vai na quebrada. No primeiro lugar, ganhei este carro. Eita, bugado com o chão afora. É isso aí. Ah, lasqueira. Vamos que vamos. Grande eliminatória. Recupere seu carro. Vamos que vamos. Termina em seis. Os quatro primeiros, três. E quem vencer, leva o carro. Demorou. Classe A, A+, S e S+. Nós temos carros para todos eles, eu acho. Vamos embora. Agora eu quero ver se esse bicho é de lá mesmo. Vamos embora. Primeiro teste do pau quebrando. Vamos embora. Já saí errado, mas tá valendo. Já saí errado, mas vamos embora. Eu só tenho que terminar entre os seis primeiros. Um bateu ali, já ouvi. Vamos junto. Bora. Tô pau dentro, parceiro. Nossa senhora. Bateu ali. Tô junto, tô junto com o Leric. Tô junto com o Lyric. Bora Lyric. Pesado. Nossa, mano, o Leric foi embora. Tô junto. Tô junto. É a primeira, deu o Leric, mano. Mas eu errei ali o finalzinho, mas tá valendo. Vamos embora. Tamo classificado. O importante é que nós classificou. Beleza. O R34 tá bom. Eu só ainda não tinha pegado a manha dele. Tá valendo, tá valendo. Uh, rapaz. É Iaz e a Medusa. Uai, a Iaz já foi pro saco? Como assim, produção? O chefão já foi pra vala. Vamos lá. Agir na cabeça. Agora eu tô com o meu Mustang. Bora, Mustangão. Venha. Receba, papai. É V8, né, parceiro? Só cadenciar. Bora. O Leric tá juntinho de mim, parceiro. Mano, os caras tá vindo pra machucar, velho. A polícia tá vindo no meio. Olha isso. Elas tão vindo fechando o bonde, parceiro. Olha. O cara tá querendo atrapalhar o rolê, mano. Depois que eu peguei uns carros monstros, velho. Tem como não. Tá ruim não, parceiro. Ela ia vir em mim, vocês viram? Ganhamos, pô. Tamo junto. Fá. Mano, dois carros nossos já deu bom. O último é o GTR, né? A mão chega tá suando, meu parceiro. Shimizu foi embora. Foi de vala. Não aguentou também, não. Vamos que vamos. Agora eu terminei entre os três primeiros. É, irmão. Ah, eu tô de pocheira, né? Essa pocheira minha é top. Top. Top do mercado. Já saí lindo. Já saí lindamente. Vamos ver se os caras têm carro melhor aí. Já tá nível 5 já de pressão. Tem que dar uma olhê, porque a polícia tá doida, tá? Bora. Vou cadenciar o nitro, tá ligado? Vou deixar o nitro aqui no discão, na hora que o pau quebrar. Nossa. Mano, com o nitro você não passa a polícia. Nossa, mano. Meu Deus, quase que eu fui pra vala ali agora. E é um vacilo e já era. Oitenta e quatro por cento, mano. Vambora. Nossa, deu bão, deu bão, deu bão, deu bão. Caramba. Tô perdendo nada hoje. Hoje eu não tô perdendo nada. Ai, papai do céu. Acelera. O que que aconteceu agora aí? Ah, tá. Eu posso escolher qual carro que eu vou. Irmão. Eu não vou com a Mercedes, não. Eu vou de GTR. Erroi. 600 LT. A Justice, mano. Até no final ela tá dando conta, mano. O que que essa bicha tá arrumando? A Iaz foi pro Todd. O Jayce que dava trabalho. A Medusa. O Chimizo. Tem de não. Só nós agora. Resistência. O céu é o limite. Já saí lindo. Já saí lindamente. É só... Só garampiar agora. Vambora. Não decepciona não, GTR. No último. Vem embora. Nossa, o Lyric passou. Mas passou lindo. Não. Relax, y'all. Interceptor's here to help. Calling all callers? You appeared at lost your suspect. We need to refuel up here. Dropping out. Control, this is Interceptor. We're going after this one, too. Shit, shit, shit. We're out. Control, AWD on the scene. Confirming the official on target again. Team, let us know what we can do. Alley here. I seem to have lost the target to the side. Hey, team. Interceptor is here to assist. Interceptor has been grounded by the suspect. Interceptor, perp back in the site. I'm going after the boat, too. I'm going after the boat, too. Acabou. Porra. Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá. Uh. Mão suou, viu, mano? A mão tava suando. Caramba, mano. Sem reiniciar uma, mano. Carro ganha mais um milhão de recompensa. Eita. Aí sim. Ganhamos nosso carro de volta. Eita. E aí, vamos ver o restante. E aí, vamos ver o restante. Eita. Eita. Woohoo! Everybody loves an underdog. Oh, yeah? How's Alex? Rope, man. Thanks to you. I'm lost. Why do you sound happy? Oh, did I give you the impression that I work for Alex? How many times I have to tell you, Speedy, you never bet on just one horse. When I win, I win. When I lose, I still win. Lower from this, Jasmine? Loyalty's overrated. Nah. Nah. Yo, bro, can I get a ride? Hey. You earned it. Just go easy. I got more kids than the last time. I got more. Heck, huh? You know, my dad would love to see how this works done on it. You think? Yeah, and I need someone to take my car back to the garage. Try to keep up. Ué, o que aconteceu? Acabou? Não acabou? Tem mais alguma coisa? Eita! Vamos embora! Parece que não acabou ainda não, meu parceiro! Vamos lá, estou com o bruto, só não faz curva, meu Jesus! Ela está indo embora! Que carro ruim, mano, meu Jesus! Eu só estou seguindo, né? Porque não dá para passar, não! Ela está de GTR, pô! O dojão aqui é baú, mas não é lá essas coisas! Não estou conseguindo ler, viu, gente! Vocês lerem aí e dar um resumo! Olha eu chegando no bicho! Olha o meu GTR aí! Tudo meu, bora, né? O que? O que? O que? O que? Eu sou a única que ela está me rolando? Eu sou a única que ela está me rolando? O Amos, só dizer, sem ela, eu não teria ganhado o grato. Então você me mudou? O testo não era uma mudança de me rolando. O testo não era uma mudança de me rolando. Para começar, ela não sabia a diferença entre um spanner e um samba. Se era para passar, eu passei. Nossa, esse carro samba mais do que amendoim na boca de quiabo. Na boca de banguela. É de quiabo, né? Nossa senhora! Dei por cima dela ali, ela morreu! Acabou o jogo! Eu queria ver o que você fez com o garagem. Estava pensando sobre como o Rydell me chamava quando ele não conseguia encontrar o Wrenchy. É engraçado, mas eu estava falando com o Wrenchy na última semana. O que ele estava dizendo? Como foi o meu ponto? Eu vou te encontrar agora. Você está exatamente onde eu te coloquei. Eu lhe disse que você acolhou deliberadamente. Só para mexer com ele. Você sabe, eu estou com que se torne. Sim, você não pode correr com outro tipo esse. Eu não posso fazer promissões. Lembra quando nós começamos? Estou tentando aqui entender, mano. Mas não dá para ler e ao mesmo tempo dirigir isso aqui não. Pega ela não, filho. Meu GTR está andando demais. Risos Olha! Rodou! Meu Jesus! Foi embora! Não era para eu ganhar isso aqui não né. Porque se fosse... Não era para eu ganhar isso aqui não né. O que é isso? Mano, esse carro é muito ruim, velho Eu amo dojão Mas esse carro é um cocô Dei uma pressionada nela Mas não foi tudo, não Bora Se eu tiver que iniciar essa partida aqui Eu não vou, não Ah, chegamos Olha, que ronco Olha quem eu encontrei Parece bonita Compressor já era, mas eu tô vendo um biturbo ali Pô Compressor já era, mas eu tô vendo um biturbo ali You take the turbo out first? Since when do you do things by the book? Well Never too late to start Well, alright The lake Better watch out É, meus parceirinhos, acabou Finalzinho, mas ao menos Já tive uns final mais da hora Mas tá valendo, a história é boa, não é ruim não Ganhamos um milhão agora Temos aqui não sei o que, temos mais não sei o que Ixi, o jogo parou Ah não, crédito Gostaria de agradecer Minha mãe, meu pai, meu periqui Corridas nascem Tamo junto Vou pular Continuar Ah, você concluiu o modo história Parabéns ao completar Continue a correr, ganhar dinheiro Personalizar seus carros Até a perfeição no modo solo O Cris, oficina no mundo online É isso aí, meus parceiros Tamo agora aí, ó Pra você ver Os carros deu bom Deu um bom E eu nem andei com essa joia aqui ainda, hein Pois é Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o joinha Deixa aqui nos comentários As coisas que vocês querem Que a gente faça no Need for Speed Pra não morrer E tamo junto, meus queridos Um beijo pra vocês E valeu